A Bruxa Atrás da Janela Eu queria pedir que esse relato você contasse no gravado em vez de ao vivo. Vou contar nos dois. Ah, eu estava no quarto dormindo com a minha mãe, que há alguns anos ela sofreu um acidente, às vezes vem dormir em casa e ela dorme comigo. Mas nesse dia eu estava dormindo profundamente e de repente acordei com uma falação de alguém que estava atrás da janela do meu quarto, que dá para o quintal. E eu via quem falava. Era uma mulher velha, que as características eram de uma bruxa. E de início eu entendia tudo o que ela falava, que ela estava praguejando. E aí no mesmo momento eu comecei a orar a Deus por libertação. E no meio da oração ela apareceu nos pés da minha cama. E ela tinha uma luz negra em volta, que me impedia de ver claramente o seu rosto. Na mesma hora em que eu vi, tentei chamar minha mãe, mas ela não me ouvia. Mas na minha mente eu via. Na mesma hora em que eu vi, tentei chamar minha mãe, mas ela não me ouvia. Mas na minha mente eu via. Eu a via. Era uma bruxa horrenda. E depois de muito orar, mesmo ela não querendo, Deus mandou ela embora e com muito medo, depois de umas duas horas eu voltei a dormir. E no dia seguinte, quando acordei, infelizmente eu não me lembrava de uma palavra que ela falou. Mesmo querendo lembrar. Eu só conseguia lembrar que era algo muito ruim que esteve ali. Desde criança que ocorre esse tipo de experiência, mas ultimamente não acontecia. E eu tenho certeza que foi algo mandado. Mas graças a Deus e a minha fé eu sempre consigo vencer. Ufa, hein? Ainda bem.